A CIDADE NO BRASIL 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 En acá de tu vida, Ana El jardín de tu vida En acá de tu vida, tô baby Te quiero llevar conmigo Não posso estar sem você, neste lugar Eu quero estar aqui e poder te amar Sim, é verdade Não posso estar sem você, neste lugar Vamos lá. Tep. Tep, tep. A CIDADE NO BRASIL